Olha, nesse momento eu quero aproveitar a deixa do último bloco e falar um pouco sobre a PL 490. E a gente já sabe que ela vai voltar a votação nas próximas semanas, vai passar pela Câmara dos Deputados. Ela já foi aprovada na Comissão de Justiça e verdade. E assim, é muito preocupante para os povos indígenas tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando perguntam sobre a PL é que ela sempre esteve em vigor, mas agora ela vai ser legalizada. E de como a gente vai enfrentar isso dentro dos nossos territórios a partir de agora. Porque se antes, se a gente já vive hoje esse momento de violência, de extremo ataque direto, e muito claro, as pessoas estão acompanhando isso nesse momento. E ainda assim, não existe a mínima vergonha na cara do governo em parar com esses ataques, esse genocídio declarado. O que a gente vai viver após isso? E essa é a pergunta que eu quero deixar para o cacique ao Missuruí. Eu quero entender como é que a gente vai lidar com isso e o que a gente está fazendo e como a gente pode ajudar cada vez mais a derrubar essa nova, essa possível aprovação, mais essa votação que vai acontecer daqui a alguns dias. Então, Alice, eu acredito que o Congresso em si, tanto o Senado, tanto o Câmara do Deputado, a maioria são essas pessoas que querem aprovar esse projeto de lei. Agora, eu tenho ainda esperança que o Supremo Tribunal Federal, as pessoas que estão lá, dizendo que eles são capazes de entender o direito, podem impedir isso dentro do Supremo Tribunal Federal, através dos ministros dos Supremos. porque aqui a gente está falando que hoje mesmo, eu estava falando na minha entrevista hoje, outro jornal aqui em São Paulo, dizendo que quando as pessoas, quando os políticos que são antiambiental, antisocial, antiambiental, antidireito dos povos indígenas, eles acham que eles estão prejudicando só os povos indígenas, eles estão prejudicando o futuro do Brasil. Porque eu espero que, a partir dessa discussão da sobremudância climática, que cada consumidor tenha que exigir que produto seja produzido com responsabilidade social e ambiental e com consciência econômica. Porque se o Brasil não for caminhar nesse rumo, como que eles vão produzir se eles não terão mercado para isso? Hoje, precisamos agir com sabedoria, eu acredito que nós temos nossos advogados aí, podemos utilizar, buscar e defender nossos direitos, não só politicamente, mas também no judiciário também. Perfeito, só esclarecendo, para quem não acompanha essa discussão, o PL 490, que a Alice se referiu, ele muda o estatuto dos povos, o estatuto do índio, e ele também muda a forma de demarcação de terras indígenas, então está sendo visto aí como um ataque a mais aos povos indígenas.